Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos ao quadro Caçadores de Lobisomem Eu sou o La Oliver, hoje eu tô aqui na casa do Gé galera, pra gente fazer uma tocaia Nós preparamos uma armadilha pra esse tal lobisomem galera A gente só vai esperar ele pular aqui dentro novamente, pra gente pegar essa coisa Então hoje a gente tem que tomar cuidado, eu tô com um presentinho aqui pra ele galera Eu tô com a Côneito galera, e depois eu vou explicar pra vocês o que é que a gente vai fazer com essa parada Como vocês podem ver galera, começou a chover, mas mesmo assim vamos meter a tocaia né Daqui a pouco essa chuva vai passar eu acho, mas mesmo assim vamos ficar atentos Porque quando tá chovendo assim é bom, porque a gente sente o cheiro Esse cachorro molhar, aquele cheiro de carniça toma conta do local Galera, contaram vários relatos dessa coisa Essa coisa vai de uma casa de humano, que a gente conhece galera, que cria pocos E fez um sacero danado lá Também voltou no sítio do rapaz que eu falei pra vocês, que cria galinha Foi lá, fez a mesma coisa Tá um perigo danado esse lobisomem galera Se as histórias forem reais, dizem que esse acôneito mata e também dizem que esse acôneito desencanta ele Como assim Alan, tira a maldição Então vamos fazer esse teste hoje né Jefferson Sim Tô aqui na casa do Ger, a gente começou a escutar o oivo já, tem lá aqui do longe Vocês só não vão escutar por causa da chuva e porque o cachorro do Ger também tá fazendo zoada Eu tava dizendo pro Ger, que é bom a gente deixar o cachorro lá na frente Aos nossos olhos Isso A gente faz um circulo ali sagrado de óleo giro e sal A pôneito também, entendeu? Já pra ele não passar A gente já fez o teste do sal e óleo giro e sabe que ele não passa de jeito nenhum Porque é sagrado Então no caso, eu e tu e o cachorro vai tá nessa parada Isso aí Então é isso aí família, se você caiu de paraquedas aqui no canal Peço a vocês que deixem muito like, se inscreve e ativa o sininho Porque esse vídeo vai ser insano Você que não é inscrito véi, dá essa moral pra nós aí Você que sempre assiste nosso vídeo e não se inscreve Se inscreve, vocês vão curtir muito porque vai vir muita coisa A gente tá se organizando ainda, vai vir muita coisa ainda Compartilha esse vídeo pra geral Nosso pix tá aparecendo aqui, ajuda nós aí galera Com a lanterna, algum material pra ajudar a gente nessas caçadas aí Galera, eu quero mandar um salve aqui pra dois canais parceiros Quero mandar o primeiro salve pra Luiz e Fabinho do canal Fabinho LM Um canal top aí galera, canal de terror também E também quero mandar um salve aqui pro Marcelo né Que é o meu parceiro aí O canal dele também tá aparecendo aqui Dá a força pra esses dois canais aí que vocês vão curtir Beleza, só lenda top, só história pesada Então é isso né, chuva passou, vamos aproveitar Sem mais enrolação, vamos pra mais Uma caçada Dizem que em noite de lua cheia Uma criatura misteriosa Sedenta por sangue Costuma correr em estradas desertas Essa criatura tem uma aparência assustadora Um uivo no meio da noite É sinal que a fera está rondando na escuridão Esperando o momento certo para o ataque Mas os caçadores vivem e morrem para caçar essa criatura Conhecida como lobisomem Sejam todos bem-vindos ao quadro Caçadores de Lobisomens E aí, macho Será que ele vai aparecer? Sei não, velho Gente, eu já tô aqui na casa do Jerry E acho que botou até o cachorro dele aqui pra frente E o cachorro dele tá muito estranho Rapaz, já tá um latino danado Os cachorros longe latino Teu cachorro tá agoniado, pô Olha como teu cachorro tá Acho que ele já tá agoniado, gente É, galera Olha o que eu tô aqui na minha mão Isso aqui, galera, é acônito Eu já botei aqui no portão Já botei aqui perto do cachorro Já botei ali Já botei acônito em tudo que é canto Inclusive, galera, a gente tá com a nossa pistola E na nossa pistola, galera A gente botou uma agulha na frente do projeto Bem grudadinho mesmo Quando o projeto bater Pra sair, vai bater na agulha E a agulha vai voar na direção Do lobisomem Tipo uma zarabatana, galera E esse projeto que tá com a agulha Justamente tá com a cônito Lembra daquele vídeo, galera Que eu achei a cônito na beira do Do riacho Hoje nós vamos usar ele Isso aí Entendeu? Tá aqui Eu espero que dê certo essa parada Não tô acreditando muito Tá aqui, foi difícil fazer essa parada Muito difícil Mas enfim, né? Será que ele vai pular aqui novamente? Se ele pular daqui mesmo A gente tá aqui na grade, galera Ela não pode aguentar muito tempo Mas Creio que essa grade vai aguentar A gente já tá aqui de propósito Tem uma grade aqui Tem aqui E se ele pular aqui Já atira nele Pegar, velho Se ele funcionar mesmo Ele vai cair na hora Ainda vai saber quem é Entendeu? E dizem que ele morre também, né? Outras pessoas Dizem que só quebra a maldição, né? Eu não sei Tamo aqui pra descobrir, né, Jefferson? Uhum Mas já tô tenso Rapaz, eu pior que eu tô sentindo uma cartinha de caniça do caramba, velho Pra falar a verdade Eu também, velho Tá? E nem até agora, não Tá sentindo também, tá? Pega a arma aí, né? Só vai dar pra dar um tiro, velho É só uma oportunidade Só uma chance É uma chance É assim que ele pular aqui Ou aqui de lado Tem que ser certeiro Mas essa lanterna já tá daqui a pouco Vai descarregar mesmo A gente vai só usar o freste celular Daqui a pouco ela tá descarregando mesmo Aí ele botou o cachorro do G aqui, galera Porque tá na nossa vista Ele tá aqui É ele que vai avisar, né? Ele que vai avisar Não se preocupa, galera Aqui tá protegida A gente botou óleo ungido Salvo Botou tudo por precaução E aqui eu garanto a vocês Porque se for acontecer Com alguma coisa com ele A gente vai entrar com tudo É mais fácil acontecer Com a gente Que ir com ele aí Calma, velho Calma, ele tá aqui Mas até porque Das outras vezes Que o lobisomem pulou aqui Não mexeu com ele Quem me defendeu foi ele Não mexeu Pode ver que Não mexeu com ele de jeito nenhum É isso que eu tô achando Não mexeu Porque se fosse pra mexer Eu tinha mexido Daquele mesmo Que ficou aqui esperando Ficou mesmo aqui, ó Ficou mesmo aqui esperando O G passar Podia pegar ele Simplesmente Não pegou Porque não quis Essa coisa é esperta Olha, os cachorros Tá latindo É só esperar mesmo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo É, Gé Filmeu aqui Vou contar um relato Porque a galera Não vai ficar esperando Tanto assim não Vou contar um relato aqui Já pra galera esperar Que tá assistindo aí também, né E pro tempo passar rápido Pra gente aqui também, né Pronto É só eu dizer que Vou contar o relato, ó Uhum Gente Tá vindo Tá vindo, véi Daqui a pouco ele chega por aqui Vai na tela que está Eu sei, daqui a pouco ela descarrega Mas deixa ela ligada Enquanto Enquanto A bateria Galera Voltando aqui Mandaram um relato pra gente Tem um rapaz Que mora lá em cima Perto da beira de um rio E ele tem um chiqueiro de porcos, né Tipo assim Ele cria muitos porcos Até pro final de ano Assim As pessoas perdem Perdem um leitão, né Vamos dizer assim, né E lá Ele tem uma Uma criação De uns porcos Que vamos dizer assim Que é um pouco anormal, né Os porcos crescem muito, né Disseram que esses porcos dele É um dos porcos Que mais crescem aqui Na nossa região E ele tem várias Criações de porcos, gente Só que uma certa noite Ele disse que escutou Uns grunhidos estranhos Os porcos gritando Muito agitados E ele disse que os porcos Só ficam agitados Quando estão perto De se alimentados, né Que é pela manhã Que ele vai alimentar E os porcos começam a se agitar Só que já era Uma da madrugada E os porcos Começam a se agitar E ele se sabe o que é Oxente, por que os porcos Estão se acuando O que é que está acontecendo Pensou ele Ser um ladrão Que é que é muito comum Ter ladrão De galinha de tudo Não é verdade? Gostar, né? Quando ele chegou Até o local Ele viu um sacero de sangue Em uma das partes Do chiqueiro, né Onde fica A primeira remessa, né Vamos dizer assim De porcos Que quando ele viu Aquele sacero de sangue Ele se assustou Que ele olhou Assim pro lado Tem uma porca Bem assustada O olho Esbogalhado Uma porca E porco não é comum Ficar desse jeito, né Aí naquela hora Ele viu aquele negócio De sangue E ele disse O que é que está acontecendo? Essa porca não estava Bustuda Essa porca não pariu Cadê o outro porco Que estava aqui dentro? Pronto Aí ele saiu procurando Pra ver o que era Quando ele chegou lá Na frente Perto da cerca E disse que viu uma coisa Toda peluda Nuda De jeito que nasceu Entendeu? Só que o rosto Não era o rosto De uma pessoa humana Era um ser humanoide Um focinho alongado As costas nascendo pelas Viam crescendo Rasgando o porco O vivo, velho Estava rasgando o porco Ele estava ali Ia se alimentar ali Naquela hora, né Vamos dizer assim, né Ia se alimentar do porco Na hora ele olhou Aquela cena Entrou pra dentro Correndo Pegou uma faca Que ele disse Que tem em casa E arrumou com a faca Ele disse que Depois de dois minutos Aquela coisa Que ele viu Comendo o porco Começou a bater Na porta dele E gritar muito E ele doidinho Dentro de casa Saber o que fazer Desligou a televisão Desligou a luz Desligou tudo Ficou aquele silêncio Ele se trancou Dentro do quarto Só esperou aquela coisa Arrombar a porta Da casa dele E ir atrás dele Por isso que ele ficou Dentro do quarto Só que depois De um tempo A coisa Por algum motivo Desconhecido Desistiu De entrar na casa dele E foi embora Quando foi no outro dia Ele chamou Uns colegas Chamou várias pessoas As pessoas foram olhar lá E viram sacer de sangue Cabeça de um porco Estava de um lado O corpo de outro Foi esse relato Que a gente recebeu Eu acho que No meu ponto de vista Esse foi um dos relatos Mais pesados Porque ele contou Com uma riqueza De detalhe Muito impressionante O jeito que ele contou Ele até chorou Contando Foi um relato mais Como é que eu posso dizer assim Mais macabro Que a gente recebeu E só pelo ambiente Que é ali na casa dele Cheio de porcos Havia aquela mata Aquela serra estranha Da casa dele lá É tenebroso ali o lugar E ele mora ali Meio vamos dizer assim Isolado né Da Civilização Pra poder chegar na casa dele Você passa uma estrada E a casa dele Ele mora sozinho Através um rio É Imagina o pânico Que esse cara ficou Sabendo que não tem Nenhuma casa perto Achei tá Entendeu Ele tem duas casas galera Só que nesse dia Ele foi passar a noite Nessa casa do sítio dele né E Ele tem uma casa aqui Nesse exato momento Eu duvido ele tá lá Ele tá aqui E se essa coisa Foi pra lá Ou vai ainda Vai pegar outro porco Ele disse que botou Uma cerca elétrica lá Coisa e tal Mas Isso aí não vai Não vai impedir Que essa coisa Tente fazer alguma coisa lá não Ó Tá vindo Tá vindo Tá vindo Tá vindo aí Tem que ficar ligado Aí Meu Deus do céu Tu escutou Não foi Escutei Tá perto Tá perto Deliga 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 Ligo Fecha Calma 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 Vou ligar Vou ligar Vou ligar Fecha O cachorro Chegou Que barulho Isso aí Shhh Cala a boca Que merda Que merda foi essa Foi aqui na tua casa Foi ele Ele foi ele Porra Calma 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 Me dá Me dá Me dá Me dá Ele tá Me dá Fale Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bora lá, bora lá. Gente, gente, a gente vai dar uma olhada aqui na frente, galera. Eu pensei que ele ia pular por aqui. O bicho é esperto, pô. E será que ele sentiu o cheiro? Tchau, tchau, tchau. O quê? O quê? Esconda a arma, esconda a arma. Tem aquela olhada aí, tava descanadinha. Então a antena vai descarregar. Agora, por nome do desgraçado, eu não escutei zoar dele vindo pelo beco, parece que ele foi pular de carro. Eu não sei, pô. Eu acho, bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Deixa o portal aí, deixa o portal aí. A lanterna. Será que dá pra pegar ainda? Eu sabia, pô. O teu cachorro como o teu, eu sabia que ele ia escapar, pegou nele, vim. Será que eu acertei, velho? Logo de frente. Não tem como errar ali, não, pô. Bora ver aqui, aqui, tem aqui na frente. Tá vendo algum rastro? Mano, tu ouvi-se que sai... Quebrando tudo. Mano do céu e posto é doido, velho. Tô chorando. Volta, 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 volta. Eu já vou, já vou. É, gente, eu vou voltar aqui, gente. Dessa vez eu desgramar esse cara, pô, de novo, velho. Alguma coisa a gente fez nele, gente. Vai, velho, volta, volta, volta. Vamos voltar. A gente vai olhar aqui o cachorro pra ver se o cachorro tá tudo bem com ele. Vai chover muito, ó. Olha o tempo. Que droga. Vou até pular daqui pro quintal dos outros aqui, ó. Droga. Vem, gente. Dessa catinga, pô. Pô, velho. Ele só não veio pra cá. Também tô com o sonho. Ele só não veio pra cima. Porque tá... Tá vendo que foi uma boa ideia pra botar ali. Tudo isso assim. Mas se botar aqui na porta... Eu digo, mas se ele arrombar. Bem que eu disse a todo mundo, disse a você. Que ele podia fazer isso. Tu visse pra... Se tua mãe tivesse aqui, ia dar um beltão do caramba. Ela ia ficar doidinha, pô. Eu disse a você. Ele gritou muito. Eu acho que esse bagulho funciona mesmo, hein. Ó, se não mata, mas... Aí, galera, aconde. Uma parábola. Não, tá achando. O que não mata a leja, né? Então, se não matou... Fogo. Ele ficou com dano. E como foi difícil botar essa agulha aí, galera. Meu Deus do céu. Ah, eu tô chutando mais nada. Vamos botar o cachorro lá no canto dele. Vamos... É. Galera. Já botou o cachorro pro canto aí. Vou ajudar a Jé. Eu vou encerrar o vídeo aqui, gente. Se a gente escutar mais qualquer coisa... Mesmo que esse vídeo dê uma hora... Ou eu faça um partinho, um partinho, dois. Mas... Gente, lembrando. Eu vou dormir aqui hoje com o Jé. É ou não é, Jé? Não tem ninguém na minha casa mesmo hoje. Vou dormir aqui na casa de Jé. E tem um cachorro aqui. A mãe de Jé também tá aqui. Eu vou dormir no quarto da tua mãe, beleza? Beleza? Pega e bota ele pra dentro também. Tem um ventilador. Bota ele pra ele ter errado. Então, fica tudo na tucaia, mano. Beleza? Tá isso aí, família. Eu quero que vocês compartilhem esse vídeo. E deixem muito like, beleza? Deus abençoe a todos. O cachorro tá agoniado. Vamos cuidar logo. Bora, bora, bora. Tchau. Tchau. Tchau.